O Centro de Santa Maria é o marco zero da criação do município, pois quase todas as vias que o compõem são de origem histórica. E é no bairro que deu origem à cidade que encerramos a série de reportagens do projeto Diário nos Bairros Eleições 2016. É um dos bairros mais populosos, com 17 mil moradores, mas o número não corresponde na proporção à quantidade de eleitores. É que muitos dos moradores são estudantes ou profissionais naturais de outros municípios e não mudaram seus domicílios eleitorais. Mas, sendo ou não eleitor local, o que a maioria dos moradores do centro, ouvidos pelo Diário Espera do Próximo Administrador Municipal, é mais segurança para andar nas ruas e praças, para frequentar estabelecimentos comerciais ou simplesmente entrar e sair de casa. Segurança em primeiro lugar. E também fiquei sabendo que a moça vizinha aqui tomou o celular dela e ameaçou a morte aqui no parque. Apesar dos roubos a pedestres e a locais de comércio estarem disseminados por toda a área central, o Parque Tembé figurou entre os pontos considerados como mais inseguros à noite pelos entrevistados. Tanto no parque quanto em outros locais do centro, como a Vila Belga, a precariedade da iluminação pública foi apontada como facilitador para a prática de assaltos. A nossa área aqui perto da Estação Férrea é bem mal iluminada. Seguir investindo na Guarda Municipal e na iluminação pública serão atribuições do próximo prefeito de Santa Maria. Estação Férrea é bem mal iluminada. Estação Férrea é bem mal iluminada. Estação Férrea é bem mal iluminada.